Fala pessoal, tudo bem? Quer aprender matemática de uma forma rápida e definitiva para o concurso do TJ São Paulo? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui do nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPB, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. E nesse vídeo de hoje, está aqui, está aqui, matemática para o TJ São Paulo. Aprenda definitivamente, repete aí na sua casa, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Ó, energia, juntos conseguiremos essa vaga, eu tenho certeza disso. Mas antes de começarmos aí a trocar uma ideia, baixe o material da aula e inscreva-se em nosso canal e ative a notificação, que é o famoso sininho. Ativando o sininho, sempre que enrolar uma publicação aqui no canal, vai chegar o vídeo para você. Sensacional, né? É isso aí, vai chegar o vídeo para você. E agora, pessoal, sem mais delongas, vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. Esses relatos que nós recebemos aqui diariamente, é o que mostra, de fato, que estamos no caminho certo, que estamos realmente, o que eu falo sempre no início, transformando o sonho de cada aluno em realidade. É isso aí. Vamos lá, pessoal. Olha que depoimento bacana do Everton. Vamos lá. Só tenho a agradecer a família MPP na prova da PM São Paulo. Com os métodos de vocês, guerreiros professores, né, Marcão e Renato, só me ajudaram. Eu perdi duas questões, sinceramente, por falta de atenção na prova. Eu melhorei muito na matemática, com base na última prova da PM, que eu errei quase tudo. De verdade, hoje estou bem melhor. E quero sempre estar aperfeiçoando mais e mais com vocês. Um abraço, gratidão, Everton José da Silva. Everton, sensacional o seu depoimento. Eu tenho certeza que o seu relato vai incentivar aí outros guerreiros e outras guerreiras do meu Brasil. Cara, primeiro passo para o sucesso é você acreditar. E tirar da tua mente, né, essa coisa que vai dar errado, que matemática não é de Deus, que você não vai conseguir aprender. Cara, se fosse assim, ninguém passaria na prova, porque a dificuldade, ela não existe só para você. É na maioria dos alunos, né. A dor dos alunos, resumindo, é a matemática e o raciocínio lógico. E nós estamos aqui justamente para mostrar para vocês que é possível, que o impossível é possível. E vamos juntos nessa caminhada. E eu tenho certeza que muito em breve eu estarei lendo aqui o seu depoimento. Legal? Agora, pessoal, é de verdade. Caneta e papel na mão, energia lá em cima, o passado é o passado, né. Vamos deixar isso de lado e vamos olhar para frente, para frente a que se anda. E vamos juntos nessa jornada. Legal? Mais uma maurinha aí, do TJ São Paulo. Então, tá aqui, pessoal. As nossas redes sociais, né. Trocamos likes e seguimos de volta. Tá aí o mestre Renato. Aqui são as minhas. Vai lá no meu Instagram. Tô precisando de seguidores, né. E, cara, vamos juntos nessa. Tá aí, muito simples o meu, né, o meu Instagram. Marcão MPP. E vamos lá. Tá aqui a primeira questãozinha de hoje. Começamos aí com geometria, assunto ângulos. Olha aí uma questãozinha da Munésio. Vamos lá. Tá aí, pessoal. Simbora, hein. Dois quadrados, tudo lindo, ó. Foram construídos sobre os lados de um losango. E um triângulo, olha aí, ó, foi construído a partir dos lados desses quadrados, conforme mostra a figura. A medida do ângulo alfa, olha aí, pessoal, cabeça de gelo, tranquilidade. Legal? Sem desespero, vamos passo a passo no totózinho que a gente consegue. Olha aí, pessoal, tá aqui. Primeiro eu vou olhar esse losango, tá? Olha aqui, pessoal. Os ângulos opostos de um losango, eles são iguais. E os ângulos adjacentes, eles são suplementares. Então, se esse ângulo aqui, ó, vale 40, esse cara aqui vai ser 180 menos 40. Gotinhas do saber, o princípio básico da aulinha de ângulos, tá? Os ângulos adjacentes, né? Eles, né, são o quê? Suplementares. O que que significa ângulos suplementares? Vou te dando uma mini aula de geometria. São ângulos cuja soma vale quanto? 180. Então, pra descobrir aquele outro ângulo ali, é só pegar 180 e diminuir de 40. Então, fazendo essa quantinha básica, isso daí vai dar quanto, pessoal? 140. Legal. Beleza? Então, aquele ângulo ali vale 140. Tranquilão. Os ângulos internos de um quadrado vale quanto, pessoal? A gente tá indo lá na essência, lá na matemática básica. Visualiza um quadrado. Já coloque aí no bate-papo. Legal. Por favor, vamos lá. Então, quadrado. Imagine um quadrado. Quanto vale a soma? Quanto vale, perdão, cada ângulo interno de um quadrado? 90 graus, né? Que é representado por esse quadradinho aqui, ó. Então, quando você olha esse quadradinho aqui na figura, isso significa 90 graus. Então, aqui é 90 e aqui também é 90. Sim ou não? Então, já tem como eu descobrir esse ângulo aqui que eu marquei com dois tracinhos. Por quê? Quanto vale uma volta? 360. Se você prestar atenção no que eu tô falando, tá tudo lá na matemática básica. Ângulos suplementares, né? Ângulo de 90 graus, ângulo de uma volta, ângulo de uma volta, ó, uma volta. Vale quanto? 360. Então, pessoal, vem comigo. Vem com o tio Marcos. Se eu somar esses caras, tem que dar quanto? 360. Então, eu vou chamar esse ângulozinho aqui, ó, de x, ó. Então, vamos lá. 140 mais 90 mais 90 mais x. Isso tem que dar quanto? 360. Tô indo no sapatinho. lembrando. Lembrando. Isso é a representação do ângulo de 90 graus. Legal? Então, vamos lá. 140 mais 180 mais x. Isso tem que ser igual a quanto? A 360. 140 mais 180. Isso aí vai dar 320, né? Isso aí vai dar 320. Mais x igual a 360. Tô indo tranquilão, né? Cabeça de gelo, sem me abalar, sem ficar feliz, né? Concentrado. Tranquilão. Tô indo devagarinho. Tá? Então, fiz a continha ali. 140 mais 180 mais 180, 320. Agora, tinha a teteca ali. Tá de um lado, número do outro. Olha lá. Tranquilidade, ó. 360 menos 320. Pô, Marcos, isso daí vai dar 40. Legal. Então, eu já sei que aquele ângulo ali, ele vale quanto? 40 graus. Então, esse ângulo aqui, ele vale 40 graus. Só que aqui, pessoal, olhando agora esse triângulo, esses dois lados são iguais, ó. Que eu acabei de sinalizar aqui com vocês, ó. Olha os três tracinhos ali, ó. Pra sinalizar que aqueles dois lados, eles são iguais. Por quê? É o lado do quadrado. E os quadrados são iguais. Então, um lado é igual ao outro, né? Esse lado é igual ao outro, né? Tá ali na marcação. Então, pessoal, se tem dois ângulos iguais, consequentemente tem... Perdão. Se tem dois lados iguais, consequentemente tem dois ângulos iguais. Então, se esse ângulo aqui vale alfa, esse ângulo aqui também vale alfa. Repetindo. Por quê? Se tem dois lados iguais, consequentemente tem dois ângulos iguais. Então, se esse ângulo aqui, ó, vale alfa, o outro ângulo também tem que valer alfa. Aí ficou fácil, pessoal. Quanto vale a soma dos ângulos internos de um triângulo? 180 graus. Então, se eu somar aqueles caras ali, ó, 40 mais alfa, mais alfa, isso tem que dar 180. Então, ele não passa a passo. Poderia ali já fazer de cabeça a continha. Mas eu entendo a dificuldade e tô indo aqui pra você entender. Legal? Então, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo vale quanto? 180 graus. Então, somando os ângulos, tem que dar quanto? 180. Aí, vamos lá. 40 mais dois alfa é igual a 180. 2 alfa vai ser igual a 180 menos 40, que vai dar 140. Então, tudo lindo. Olha aí, ó, pra marcar o V da vitória. 140 dividido por 2 vai dar quanto? 70. Marcão? Lindo demais. Vamos lá, marcar o V da vitória? Gabarito. Ih, eu tô tampando ali a questão, né? Deixa eu sair dali pra... Deixa eu olhar aqui o meu retorno. Tampei ali o finalzinho. Tá? Gabarito. Letra E. Sempre que eu olhar pro ladinho aqui, pessoal, é por causa do outro retorno que eu tenho. Tá? Não fica, ah, Marcão, o que é isso? Não. Tá metido? Não. Tá metido, não. Humildade sempre, tá? Porque eu tô olhando aqui o retorno pra poder olhar o que você tá vendo. Legal? Então, pessoal, gabarito. Letra E. De eu vou passar no TJ São Paulo. E vamos para a próxima questãozinha. Legal? Daqui a próxima questão. Deixa eu voltar. Legal. Voltei. E simbora. Vamos lá. Em um determinado evento, A razão entre o número de homens e o número de mulheres, nessa ordem, pode ser representado por 0,2. Sabendo que o total de pessoas no evento é 3 mil, pode-se afirmar corretamente que o número de mulheres é... Então, pessoal, já tem aí de várias aulas o mantra MPP. Questão que fala de razão, coloca o K que vem a solução. Repete aí na sua cara. Se você ainda não conhece. Questão que fala de razão, coloca o K que vem a solução. É a regra do K, a regra do K. Beleza? Coloca o K que vem a solução. Então, pessoal, é muito simples. Vamos lá. A galera que já acompanha já até sabe. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai montar a razão que o problema está falando. Vamos lá. Ele está falando que a razão entre homens e mulheres é 0,2. Só que 0,2 é uma fração. 0,2 é a mesma coisa que 2 décimos. Ou seja, 2 sobre 10. Então, vamos deixar dessa forma aqui. 0,2 é a mesma coisa que 2 sobre 10. Legal. Questão que fala de razão, coloca o K que vem a solução. É isso? Então, vamos lá. Está aqui. Vou colocar o K. Colocando essa galera em função do K, homens vai ser igual a 2K e mulheres vai ser igual a 10K. Só que ele fala o total para a gente. Quanto é o total de pessoas? Está ali, 3 mil. Então, de uma forma muito tranquila, se eu somar o número de homens com o número de mulheres, tem que dar quanto? 3 mil. Então, é só fazer a continha. 2K mais 10K. Isso tem que ser igual a quanto? A 3 mil. Legal. 12K vai ser igual a 3 mil. K vai ser igual a 3 mil dividido por 12. O quebra-quebra, ele também serve para divisão. Olha que legal. Eu vou quebrar o 12. Vou trocar uma ideia aqui com vocês. 3 mil dividido por 12, eu posso quebrar isso aqui. É a mesma coisa que 3 mil dividido por 10. É isso? Não, não. Ele ia fazer besteira. Ele ia fazer besteira aqui. Nesse caso, ia dar mais trabalho se eu quebrasse. Me emocionei. Então, aqui, a facilidade seria você pegar o número e dividir mesmo. Porque ia embolar a sua cabeça. Poderia pegar ali, por exemplo, quem é o 3 mil? É 13 e 600 menos 600. Poderia escrever o 3 mil dessa forma. E dividir aqui ambos por 12. Só para te dar uma ideia que funciona. Aqui vai dar 300. E aqui vai dar 50. 300 menos 50 vai dar 250. Entendeu? Pode dividir aí para ver se não vai dar a mesma coisa. Só que, de repente, você vai falar, caraca, Marcão, pô, não tem essa visãozinha Thundercat Roll, além do alcance, vai embolar a minha cabeça. Mas, o bisu é forte. Estou te mostrando que dá certo. Então, se você dividir aí 3 mil por 12, vai dar 250. Ah, Marcão, não gostei do bisu, do quebra-quebra. Beleza. Faz a pontinha normalmente. Eu só te dei uma visãozinha ali. Você pegar o múltiplo. Poderia pegar o 2 e 400. Enfim. E assim, fazendo a pontinha. Legal? Então, vamos lá. Resumindo. O K vale 250. Se o K vale 250, a questão está morta. Está aqui. Ele não está pedindo o número de mulheres? Só que mulheres é quanto? 10K. Vai ficar 10 vezes 250. 10 vezes 250. 2 e 500. Qual é o nosso gabarito? Letra E. De. Eu vou passar no TJ São Paulo. Legal? Então, está aí mais uma para a conta. A primeira questão, ela foi de geometria. Não é isso? Deixa eu até voltar aqui. Foi uma questão de geometria, positivo. E agora fizemos uma questão de razão e proporção. Agora, pessoal, vamos lá. Passamos para mais uma questão de geometria. Teorema de Pitágoras. Só que na maioria das questões da UNESP, não usamos o Teorema de Pitágoras. Nós temos que ter o conhecimento dos triângulos pitagóricos, pessoal. Principalmente esse cara aqui. 3. É o 3, 4 e 5. Aí, a partir dele, eu vou montando outros triângulos. A partir de uma proporcionalidade. Então, esse cara aqui é o principal. Vamos ler a questãozinha? Já deixei ele aqui do ladinho para a gente. Já deixei ele aqui. Vamos lá. A praça de uma cidade foi construída a partir de 3 terrenos. Cada um deles de um formato de um triângulo retângulo. Conforme a figura a seguir. E com as respectivas medidas. Isso aí todo mundo está vendo. Aí ele quer o perímetro dessa praça. Pessoal, o perímetro é o entorno da figura. Legal? É a soma dos lados. É o entorno da figura. Então, vamos por partes. Já troquei uma ideia sobre o Pitagório. Para não ter gritaria. Agora, a gente vai aplicar isso dentro do exercício. Vamos lá. Começando aqui pelo triângulo P. Vou começar aqui pelo P. Por 3, 4 e 5. Não é isso? Então, aqui vale 4 metros. Legal. Já achei ali um pedacinho. Que é exatamente o 3, 4 e 5. Agora eu vou usar a ideia da proporcionalidade. Olha esse triângulo G, pessoal. Não, vou começar aqui pelo M. Olha o triângulo M. 9 e 15. Como é que eu vou usar a proporcionalidade? Quem é o 9? O 9 é 3 vezes 3. Quem é o 15? É 3 vezes 5. Então, pessoal. A constante de proporcionalidade desse triângulo é o 3. O triângulo é 3, 4 e 5. Aí eu peguei o 3 e multipliquei pelo 3. Só para você entender. Peguei o 5 e multipliquei por 3. Aí deu 15. E agora, para seguir a lógica, eu vou pegar o 4. E vou multiplicar por quanto? Por 3. Então, esse pedacinho aqui, que está aponteado, vale quanto? 12. Presta atenção agora, para a gente dar o fatality. Por quê? O 12, cuidado, ele não vai entrar na conta do perímetro. Por quê? Perímetro é o entorno da figura. Então, na verdade, eu preciso descobrir aqui a soma desse segmento com esse, que faz parte do entorno da figura. Quanto é que vai a soma desse segmento com esse? Pessoal, muito simples. Basta nós encontrarmos a hipotenusa desse triângulo G, a hipotenusa, que é o segmento todo, e diminuir de 12. Simples assim. Aí eu vou usar a ideia da proporcionalidade novamente. Vamos lá. Vou até apagar aqui para você entender a parada. A referência é sempre esse triângulo. 3, 4 e 5. Aí como é que eu vou aplicar isso agora no triângulo G? Vamos lá. Você que está sofrendo com a matemática. O 20. O que eu tenho que fazer, por exemplo, com 4, para ele chegar no 20? Qual é o número que eu tenho que multiplicar aqui? O 4 para ele chegar no 20. Pô, Marcão, é o 5. 5 vezes 4 vai dar 20. Legal. Já descobri aqui alguma coisa. 5 vezes 4 vai dar 20. Qual é o número que eu tenho que multiplicar o 3 para chegar no 15? É o 5. 5 vezes 3, 15. Está aqui. Então, pessoal, qual é a conclusão que eu chego? Eu descobri aqui a constante de proporcionalidade. Então, a hipotenusa vai ser 5 vezes 5. Quanto é que dá 5 vezes 5? 20 e 5. Então, pessoal, a hipotenusa desse triângulo vale 25. Para descobrir aquele pedacinho ali de vermelho, esses dois pedacinhos, eu vou diminuir. Vai ser 25 menos 12. Quanto é que dá 25 menos 12? 13. Então, aqueles pedacinhos ali, somados, dá quanto? 13. Aí eu matei a questão, pessoal. Por quê? Vamos lá. O que é perímetro? É a soma dos lados. Então, simbora. Começando aqui a contagem. Vou achar aqui o perímetro. Perímetro dessa figura. Questãozinha bonita. Vamos lá. 15 mais 20. Vai dar quanto? 35. 35 mais 15, 35. É o inimigo agindo. Voltando aí a fita. 20 mais 15, 35. 35 mais 5, 40. 40 mais 3, 43. 43 mais 4, vai dar 47. É isso? Somando esses dois segmentos, dá 13. Então, 47 mais 13, vai dar 60. É isso? 47 mais 13, vai dar 60. 60. Vamos lá. 60 mais 9, vai dar 69. 69. Opa. 69 mais 15, vai dar 84. Então, pessoal, o gabarito aqui é a letra de Tideus. Deixa eu olhar aqui que cortou. Deixa eu tirar aqui de novo. Opa. Cortou aqui só para você visualizar ali a continha. Então, somando o entorno da figura, que é o perímetro, isso aí vai dar quanto? 84 metros. Legal? Mais uma para a conta. E agora, eu tenho aqui uma notícia, um convite, melhor dizendo, para vocês. Em algum lugar aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link da Semana da Matemática e do Raciocínio Lógico. Você pediu, nós atendemos. Então, pessoal, dia 9 do 12, dia 11 e dia 13, vai rolar internamente. Só para a galera que estiver inscrita na semana, vai rolar uma série de aulas voltadas aí para concurso. E você é nosso convidado. É a Semana da Matemática e do Raciocínio Lógico aqui no Matemática para Passar. Só vai participar, né? Eu sei que você já está desesperado. Ah, Marcão, quero participar, não sei o quê. Só vai participar, resumindo a história. A galera que estiver inscrita nesse link, está aqui embaixo, na descrição do vídeo. É só você olhar aqui embaixo que você vai encontrar esse link. É muito simples. Você vai colocar o seu e-mail, né? Seu telefone, seu WhatsApp. Simples assim. Feito a inscrição, o que você vai fazer? No dia 9, você já vai ficar ligado aí no seu e-mail. Por quê? Vamos enviar o link dessas aulas apenas para a galera inscrita. Por isso que vai pelo e-mail. Então, no dia 9, você vai ficar ligado aí no seu e-mail. Por quê? Vai chegar o link da aula através, como eu falei, do meio. Somente a galera inscrita vai ter acesso à Semana da Matemática e do Raciocínio Lógico. E sabemos que essas aulas, com certeza, vão mudar a história da sua vida com a matemática e com o Raciocínio Lógico. Então, se você está desesperado, se você quer aprender, de fato, matemática de uma forma rápida e definitiva, inscreva-se na Semana da Matemática e do Raciocínio Lógico. Legal? No final, eu falo novamente. Beleza? Vamos lá, pessoal. Ah, mas eu cheguei agora. Calma. No final, eu falo novamente. Vamos lá, pessoal. Mais uma questãozinha aqui do nosso aulão do TJ São Paulo. Olha aí. Tudo lindo. Uma peça de madeira tem o formato de um prisma reto, com 15 centímetros de altura. E uma base retangular de 6 centímetros de comprimento. Sabendo que o volume da peça é de 720, a área da base... Aí, pessoal, é receitinha de bolo. CLA. Como é que a gente acha o volume de um paralelo epípedo? É a área da base... Vezes o quê? A altura. Só que aqui no Matemática, para passar, patenteamos. C, L, A. Comprimento vezes largura vezes altura. Em outras palavras, é o produto das dimensões. Multiplica todo mundo. É só você multiplicar aqui. 6 vezes X, vezes 15. Isso daí tem que dar quanto? 720. 6 vezes 15 vai dar 90. 90X igual a 720. X vai ser igual a 72, dividido por 9. Já passei o facão no zero, né? Ou, ou, 72 dividido por 9 vai dar 8. Então, o X, ele vale quanto? 8 centímetros. Só que ele está pedindo a área, né? Quanto é que vale a área? É a área do retângulo. 6 vezes 8. Quanto é que dá 6 vezes 8? 48. Então, pessoal, olhando aqui as opções, qual é o nosso gabarito? Letra R, de eu vou passar no TJ São Paulo. E essa foi a nossa última questãozinha. Marcão, eu não acredito. É isso aí, pessoal. Essa foi a nossa última questão. Mas não vai embora. Por quê? Está aqui a solução para os seus problemas. Você que está estudando para o TJ São Paulo, você que já está antecipando aí os seus estudos, está aqui. Com certeza, a matemática, sabemos que é um grande entrave aí, é a dor realmente do aluno, porque o cara vai bem constitucional, o cara vai bem informático, aí chega na matemática, o cara dá mole, aí é na cabeça. Só que aqui, pessoal, é um curso específico voltado para a UNESP. E todos esses macetes que passamos aqui nos alunos gratuitos do YouTube, você vai encontrar nesse curso, né? E focado no que a sua prova pede, no seu edital. Então, é um curso que realmente vai levá-los aí para um outro patamar. E eu não preciso nem falar para você que a concorrência é muito acirrada à média. Ela não é baixa para o concurso do TJ São Paulo. E, cara, um ou dois erros ali, você indo mal em matemática, com certeza vai jogar você lá para trás. Então, pessoal, está aqui a grande chance, a grande oportunidade. Vem estudar com a gente e vamos acabar de vez com o medo da matemática. Vamos encarar esse probleminha de frente. Por isso que eu falo, juntos conseguiremos essa vaga. Marcão, como é que eu faço para comprar esse curso? Está aqui na descrição do vídeo. Tem o link do curso, você vai clicar e lá tem todas as informações. Tem vários casos de sucesso, tem uma aula gratuita para você assistir. E o valor do seu investimento está lá no final. E você, eu sempre falo isso, se você colocar esse valor, você pagando mensalmente, dá menos de uma pizza no final de semana. Você não vai acreditar. E se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente através das redes sociais do Matemática para Passar, ou através do nosso WhatsApp, que também está aqui na descrição do vídeo. E, por fim, para finalizar aqui a nossa conversa, qual é a jogada, pessoal? Como eu falei ali durante a aula. No dia 9, faremos a semana. Vai ser o pontapé inicial da Semana da Matemática, pessoal. Semana da Matemática. É isso aí que você está ouvindo. São aulas gratuitas, que serão apenas disponibilizadas para a galera que estiver inscrita no link que está aqui embaixo. Ah, Marcão, cadê a aula? Você só vai acessar a aula se você estiver inscrito nesse link. Está aqui embaixo. É fácil. É só você colocar o teu e-mail e o teu WhatsApp. Aí, no dia 9, no dia 11 e no dia 13, vamos enviar o link das aulas para vocês. Então, se você tem dificuldade, se você está sofrendo com a matemática e com o raciocínio lógico, não deixe de participar da Semana da Matemática. E, claro, espalha para geral e vamos nessa corrente do bem. Beleza? Recadinho dado. Agora, vamos à nossa mensagem. Olha que mensagem bacana. Tudo lindo. Você se torna o que você acredita. Você se torna o que você acredita. Mente. Vamos mentalizar aí, pessoal, coisas positivas para a nossa vida. Caramba, clareza, né? Caramba, eu quero ser policial militar do Estado de São Paulo. Eu quero ser analista judiciário do TJ São Paulo. Eu quero ser técnico judiciário do Estado de São Paulo. Cara, mentalizar é mental. Porque o poder da mente está contigo. Ter clareza naquilo ali e depois traçar uma meta para chegar nesse objetivo. Pessoal, o impossível é possível. Basta você acreditar. Legal? Matemática é o quê, pessoal? Para passar. Um forte abraço. Valeu!